Família, vocês não vão acreditar, mas Jason, o assassino, invadiu a minha casa e quer me pegar E o pior de tudo, a Sarinha está lá dentro com ele sozinha Ai, e agora como é que eu vou avisar ela que tem um assassino na nossa casa? Eu preciso avisar ela, ela está dentro do quarto Ai, o pior, eu tenho arma, mas a arma também está dentro do meu quarto Ai, ai, ele quase me matou Ai, seu assassino, sai da minha casa, isso porque você veio aqui Ah, ele é o Jason, aquele assassino do filme de terror Ai, eu preciso avisar a Sarinha, eu já sei Eu vou dar a volta na casa e vou entrar no quarto por trás Assim ele não vai me ver, eu vou conseguir avisar a Sarinha que tem um assassino dentro da nossa casa Antes que ele mate a Sarinha E depois eu vou tentar pegar a minha arma pra tentar matar ele antes que ele nos mate E família, se vocês querem nos ajudar a enfrentar o Jason, o assassino mais cruel da história Deixe muito, muito, muito gostei Clica no botãozinho aqui embaixo de gostei E também, se inscreva no canal Sim, se você ainda não se inscreveu no canal Botãozinho vermelho Se inscreva no canal pra você poder acompanhar todas as nossas aventuras de Minecraft E agora eu preciso entrar lá Só que eu tenho muito medo de entrar E ele acabar me pegando E me matando Como ele entrou dentro da nossa casa Ai, cadê? Tem que tomar cuidado, ele tava na sala Ai, ele tava na sala de jantar É bem perto daqui Ai, ele me viu Ele me viu Ele me viu Eu vou correr, vou correr, vou correr, vou correr Vou correr Ai, 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 ai Ai, espero que ele não tenha vindo até aqui Ai, Sarinha Sarinha Ué, cadê a Sarinha? Ué, será que ela tá aqui? Hã? Não, não tá aqui Ué, cadê a Sarinha? Sarinha Tá no banheiro Não, não tá no banheiro também Ah, 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 ah Não, não Ele já matou a Sarinha Não pode ser Ah, não acredito Sarinha, não Acorda Acorda Ai Aquele assassino Ele matou a Sarinha Ai, Sarinha Ah, 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 ah Trolei, trolei Trolei você Trolei você Você tava me zoando Você tava Você tá sabendo de alguma coisa? Tá sabendo de quê? Ha, ha, trolei você Trolei você Você não tá sabendo que tem um assassino dentro da nossa casa? Ah, para de graça O quê? Eu tô falando sério Tá falando isso só pra me trollar Não, é sério Por isso que eu cheguei aqui desesperado procurando você E quando eu vi você no chão Eu pensei que você estava morta Eu pensei que o assassino já tinha pegado você Mas ainda bem que você está viva É sério Tem um assassino na nossa casa Acredita? Ah, ah, para de brincadeira Eu não acredito em você Você não tá acreditando em mim? Você quer morrer? Você quer que o assassino te mata? É isso? Ah, para de brincadeira Já acabou Não tem mais graça Ah, é? Então eu duvido Você ir lá na sala E pegar o meu brinquedo De Pokémon Que tá bem no chão Então tá bom Eu vou Tá bom Ó, eu tô avisando Se você morrer A culpa não é minha Deixa eu ver Eu vou atrás Não tem nada aqui Eu sei que você só tá querendo me assustar Me trollar também Sim Tem um assassino aqui E você vai ver Enquanto você vai pegar o brinquedo Eu vou ir correndo no meu quarto Pegar a minha arma Para atirar nele Ai Ele tá bem Ai, ai Ai Você não tá vendo ele, não? Você não tá vendo? Ai, você tava falando sério Ai Ele Ai E agora E o que a gente faz? Ele tá Bem Na sala de jantar Ai, Sarinha A gente precisa ir para o meu quarto Para pegar a minha arma E tentar matar O assassino Ai, ele tá ali Ai E agora O que a gente vai fazer? Já sei Eu tive uma grande ideia Você vai lá e faz assim para ele Assassino Você não me pega E sai correndo Tá Por que? É Porque assim eu vou lá e pego a arma E atiro nele Você corre para o seu quarto E se tranca lá Você gostou da minha ideia? Tá, vai Ó Então vai Ó, vem para cá De uma vez só, hein Ó, eu vou correr Calma Ele tá olhando Ele tá vendo a gente Se esconde aqui Se esconde aqui Se esconde aqui Se esconde aqui Que ele tá vendo a gente Deita aqui Ele tá vendo a gente Cadê? É, eu acho que ele Não tá vendo mais a gente Olha só Eu vou correndo Eu vou Para de trás do balcão da cozinha E você vai lá e faz E chama a atenção dele, tá bom? Tá bom? Tá bom, vai Um Calma Ai Eu acho que ele já Já sei Eu vou dar a volta Isso Ai Faz o Blum, blum, blum Blum, blum, blum Blum, blum, blum Blum, blum, blum Laro, Laro Ele tá vindo atrás de mim Ai Corre para o meu quarto Ele não quer saber de mim Ai Eu vou correr para o meu quarto Eu consegui escapar dele Oi, Laro, Laro Ai Não, Gijo Laro, Laro Não Vai atrás da Sarinha Ela não gosta de assassino Ela não gosta de assassino Ai Ai Consegui chegar no meu quarto Ai Ai Socorro Agora ele tá vindo atrás de mim Ai Vou entrar aqui No meu lugar secreto Será que a Sarinha tá bem? Eu preciso voltar lá Será que ela tá bem? Tá Eu vou pegar Ai Caramba Eu tenho pouca munição Eu tenho pouca arma Ai Tá Mas eu acho que isso aqui deve ser o suficiente Pra dar conta Do Jason Espero que ele não tenha vindo até aqui Tá Eu não vou Ai Eu não vou tirar Corre Onde será que a Sarinha tá? Cadê a Sarinha? Ai Ai Ela não tá aqui Será que a Sarinha tá bem? Ai O Jason tá ali Ai meu Deus do céu Ai Ele tá ali Ai E agora Eu preciso dar a volta Eu vou entregar uma arma pra Sarinha Porque eu acho que eu não vou conseguir matar ele Sozinho Ele tá ali Vou dar a volta E vou ir lá no quarto dela Porque ela deve ter se escondido lá dentro do quarto Cadê? Ai Ele tá me olhando Ele tá me olhando pela janela Nossa Dá muito medo Dele Cadê? Ai Tá Ele não tá mais me olhando E agora Eu tenho tempo Vou correr Vou correr pro quarto dela Espero que ela esteja bem Espero que ela não tenha tomado nenhuma facada Ai 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 Será que ele tá por aqui? Ai Ele tá ali Ai Acho que ele me viu Ele me viu Corre 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 Ai Ai Sarinha Sarinha Será que ela tá aqui? Sarinha Oi Ainda bem que você tá viva Meu Deus Olha só Eu consegui escapar Uma arma pra você Munição E mais munição E mais munição E outra arma pra você Porque se uma enferrar Você tem a outra Agora A gente vai atrás dele Obrigado E vamos matar o assassino Ih Ele é um assassino muito famoso Se a gente conseguir matar ele Nós vamos ficar muito famosos também Vamos lá Ai 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 Do isso Vamos 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 Eu tenho muita munição Vai 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 Mas tem uma coisa Sarinha No filme O que? Ele nunca morre Ele sempre volta Será que vai acontecer aqui também? Espero que não Eu espero que não Cadê ele? Vamos Tá Não tá por aqui Não tá por aqui Eu acho que ele tá lá na sala de jantar ainda Sarinha Cadê? Eu tô vendo ele Ele tá vindo Atira nele Sarinha Atira nele Atira Ai Ai Morre Seu Jason Morre Seu assassino Morre Morre Acabou a munição Morreu Matamos o assassino Nem Meio Nem acredito Peraí Eles O corpo dele sumiu Como a gente vai provar Que a gente conseguiu matar um assassino Ai não acredito E agora? E agora? Não sei A nossa fama A nossa fortuna A nossa fortuna Peraí Peraí Será que ele morreu mesmo? Ele sempre volta Eu tô com medo Eu vou dar uma olhada na casa Porque se ele estiver por aqui ainda É sério Eu vou abandonar essa casa E nunca mais volto aqui Ai Eu vou olhar No banheiro Eu vou olhar Não Eu vou olhar Nos quartos do fundo Vamos ver se ele tá por aqui Tem uma galinha Cadê? Cadê? Ele não tá aqui Ai que bom Aqui ele também não tá Ele não está aqui Nossa que bom E aqui? Também não está aqui No banheiro também Ele não está Ai que bom Sarinha Eu acho que realmente A gente conseguiu Matar o assassino Jason Nossa Eu nem acredito Que a gente conseguiu fazer isso Ai eu pensei que Hoje Seria o meu fim Eu vou olhar no banheiro Porque talvez Ele pode Sarinha? Que susto Sarinha Oi Não faz isso Ai Eu vou olhar no banheiro Porque Quem sabe né Pode ser que ele esteja aqui Ele não está aqui também Ainda bem Eu acho que ele realmente morreu Ai Ainda bem Nem acredito Família Conseguimos matar O assassino Jason Meu Deus Eu fiquei com muito medo Eu pensei que hoje Seria o meu fim Mas ainda bem Que eu tinha essa arma guardada No meu esconderijo Do meu quarto Família Não esquece de deixarem muito like Muito, 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 muito mesmo E se inscrever no canal Se você ainda não era inscrito Tchau